E aí gente, bora lá pra mais um react e dessa vez respondendo ao comentário do brother Guilherme Germano Ele pediu pra gente reagir a música Make Dance Suffer, Suffer, sei lá, da banda Contraband Eu acho que é isso, mas é essa cantora aqui, Courtney LaPlante, bora lá conferir Begão Fora Do nada entra no hip Esse efeito que dá aqui na guitarra Eu acho que é com a Floyd Rose Caraca mano, tá muito massa aí Bora dar aquela pausazinha pra tentar pegar a afinação aqui do primeiro riff E antes da gente continuar, não esquece Já vai parando o vídeo aí, minimizando e deixando o seu like Que é muito importante pra gente E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Eu vou tentar pegar por essa parte aqui galera Eu achava que ia ser um drop C, mas Não deu, eu vou tentar colocar num drop Ré Pra gente ver se vai dar certo Bora testar aqui pra ver Mas eu acho que ainda não vai dar certo Não, não é Ré com certeza É uma nota bem mais grave Eu vou ter um trabalhinho aqui pra tentar descobrir essa nota Galera, olha o que eu faço quando tá difícil de eu descobrir a nota Eu vejo, tento pegar a nota mais grave E eu também vou lá tentar achar o cara tocando Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pelo que eu percebo aqui, ele tá fazendo um hammer-on da seis pra sete Então eu tenho que achar uma afinação que vá bater nesse mesmo esquema Pra tentar descobrir a afinação dele, né Galera, peguei aqui a afinação Apanhei um pouquinho pra pegar o comecinho do riff Porque eu não tava entendendo direito qual era a escala, qual era a afinação Mas tá na menor harmônica Não é tão fácil de deduzir as notas que ele tá fazendo E a afinação Eu baixei três semitons Se eu baixei três semitons e a minha guitarra tá em drop C Então bora lá Eu baixei pra Si Eu baixei pra Si Pera Ah, Si bemol e Lá Então tá num drop Lá Agora é difícil saber se ele tá num drop Lá padrão, né Que é aquele de um tom e meio na sexta corda Ou se tá naquele drop Lá que o Perífero usa Que é um drop de dois tons e meio na sexta corda Eu tô usando na padrãozinha, né Drop de um tom e meio Bora ver se vai dar certo Ó O que você tá vendo? Ó, tava na casa errada Ah, é chatinho de entrar É chatinho de fazer isso aqui, hein Eu acho que essa afinação Não tô tão certo assim Se é mais, vamos lá Drop lá Aquele drop de um tom e meio, né E bora conferir o resto da música O que você tá vendo? Esse cara é a voz do aranha, mano Pelo amor de Deus Pra que, mano? Aqui, cara Ah não, vamos pegar Foi muito gostosinho esse breakdown aqui Bora pegar também Ó Bora ver aqui o harmonio que ele tá fazendo, né Engraçado Que como tá A nota em si já fica Um pouquinho estranho Quando você muda No pitch, né E aí com o harmonio que fica mais ainda Ó o jeito que fica Peraí Ainda tem mais De novo, de novo Muito bom 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 Eu sabia que eu já tinha visto esse nome Tinha visto Courtney, né Ainda pensei assim Cara, é a menina do Spirit Boxe Só que eu vi a outra menina no refrão E aí eu disse Não, será se é a mesma Será se é o mesmo nome Parecido, sei lá Mas não Estava certo Canta demais Canta demais O Brasil NERVO NERVO Lazio Geralta Ima me dáеленo! Eu me descoberto! Eu me perdoe do meu coração! Eu me perdoe do meu coração! E eu me perdoe do meu coração! Eu me perdoe do meu coração! E me perdoe por que você me culpou meus amigos. Eu me perdoe do que eu te perdoe. Galera, eu não conheço a banda Bota aí nos comentários Essa mina que tá cantando no refrão É da banda E aí eles chamaram a Courtney Do Spirit Box Pelo que eu entendi é isso, né Coloca aí, me diz aí Se essa mina que canta no refrão É dessa banda aqui Eu tô sentindo que vai vir um break, não Ah, destruição demais, mano Mano, chega, pesou Empurrou, sim, a gravidade aqui Aumentou Aumentou de 10 pra 20 agora Ó, ó Muito bom, galera Era muito bom, não conhecia Essa banda Eu acho que até Eu falei errado, eu acho O nome da música, o nome da banda O nome da música é Contra Band E a banda é Make Denchufa Não conhecia, muito bom Valeu pela indicação, mano Curti demais Aí chamaram a Courtney Logo, né Dá um up assim na música Só de ter ela E é isso, galera Quero saber o que vocês acharam Aí da música, né Os riffs Muito, muito bem feitos, né É uma música que ela tá com estética de metalcore Mas Os riffs não estão tão fáceis assim Tá bem, gente Tá Eu demorei um pouquinho pra pegar Então se você for pegar Vai com paciência Mas São padrões Simples Só que como é rápido, né Acaba demorando pra você entender as notas Mas depois que pega Dá pra tocar, tranquilo É isso, galera Até o próximo react Valeu Falou